Música Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Dentro do tempo da Páscoa, nós comemoramos hoje o Domingo do Bom Pastor. Todos os anos, no quarto domingo da Páscoa, nós lemos um trecho do Evangelho de João, capítulo 10, em que Jesus fala do bom pastor. Cada ano lemos um trecho, mas justamente sempre é Jesus que fala que ele é o bom pastor e que chama também ao pastoreio aos seus discípulos. E por isso mesmo, esse Domingo do Bom Pastor se convencionou já há 51 dias, 51 anos, hoje aqui é o 51º dia mundial de oração pelas vocações. Já são 51 anos que todo Domingo do Bom Pastor, nós também rezamos pelas vocações e de maneira especial pelas vocações de especial consagração. E nesse 51º dia mundial, o tema que o Papa Francisco coloca é sobre vocações, testemunho da verdade. Aqueles que são chamados devem testemunhar a verdade. Do outro lado, aqui no país, nós temos a tradição, no segundo domingo de maio, de rezar e comemorar o Dia das Mães. Então, é um dia em que nós queremos comentar a todas as mães, nesse dia e nesse tempo de tantas mudanças, mas é da beleza, do trabalho, da missão materna para as gerações atuais e futuras também. Como é importante a presença materna, que testemunha, que cuida e que junto com o esposo, formam a família, de tal maneira que possam passar as novas gerações aqueles valores importantes para a vida humana e para o próprio equilíbrio humano também. É que, nesse Dia das Mães, nós rezamos por todos e todas as mães, aquelas que se colocaram disponíveis e abertas à vida, como também nós rezamos de mãe especial, tem importância das mães falecidas, e tantas situações já, pela idade, pela doença, já partiram. E rezamos também por tantas situações em que, às vezes, os jovens, as crianças hoje, acabam não tendo justamente mais a sua mãe, por diversas circunstâncias. Cabe a nós justamente nesses tempos mudados também, e nesse mês de maio, que tradicionalmente é um mês temático, embora ultimamente não tenha sido assim tão mais apontado, mas é o mês de Maria. E também às vésperas de celebrarmos o dia de Nossa Senhora de Fátima, o próximo dia 13, na próxima terça-feira, justamente podemos aí pedir à Maria, Nossa Senhora de Fátima, que interceda por todas as mães, e que, com a mesma piedade de oração, do terço, minhas mães possam passar, realmente, aos filhos, o dom da fé, da orientação cristã, da vida cristã, que viva cada vez melhor e com alegria a sua vocação. Que todos nós abracemos, rezemos, pelas nossas mães, vivas ou falecidas, e ao mesmo tempo recomendemos à Maria, Nossa Senhora de Fátima, essa intercessão. Com relação ao Domingo do Bom Pastor, agradecemos, amigos e irmãos, o tema que o Papa coloca, ele começa falando da importância de pedir a oração para que tenhamos trabalhadores para a Mestre do Senhor. A palavra do Papa diz assim, narra o Evangelho que Jesus percorria as cidades e as aldeias, contemplando a multidão. Encheu-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Disse, então, aos discípulos, a Mestre é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da Mestre, para que envie trabalhadores para a sua Mestre. O Papa reflete sobre isso, dizendo que a surpresa é porque primeiro precisaria cultivar a terra, lavrar, plantar, para depois ter, simplesmente, a colheita. Ele fala que vai rogar para termos trabalhadores para colher. Ele pergunta, então, quem que trabalhou para que tivesse tal resultado? A resposta é uma só, fala o Santo Padre, Deus. Evidentemente, fala o Santo Padre, o campo de que fala Jesus é a humanidade, somos nós, e a ação eficaz é causa de muito fruto. Deve-se a graça de Deus, a comunhão com Ele. Assim, a oração que Jesus pede à Igreja relaciona-se com o pedido de aumentar o número daqueles que estão a serviço do seu reino. São Paulo foi um desses colaboradores de Deus. Trabalhou incansavelmente pela causa do Evangelho e da Igreja. Com a consciência de quem experimentou pessoalmente como a vontade salvífica de Deus é impescrutável e como a iniciativa da graça está na origem de toda a vocação, o apóstolo recorda aos cristãos de Corinto, vós sois o seu de Deus, terreno de cultivo. Por isso, o íntimo do nosso coração brota primeiro a admiração por uma Mestre grande que só Deus pode conceder, depois a gratidão por um amor que sempre nos precede, e por fim, a adoração pela obra realizada por Ele que requer a nossa livre adesão para agir com Ele e por Ele. O texto do Santo Padre, Paulo Francisco, para esse 51º dia mundial de oração pelas vocações é muito interessante, inclusive quando Ele fala da emissão de ir contra a corrente, da emissão dos bispos, sacerdotes, religiosos, comunidades, etc. E ao mesmo tempo, que nós sejamos uma boa terra que possa crescer o reino e para que possam nascer também as vocações. Nós temos realmente na igreja muitos dons e temos visto como o Senhor continua chamando pessoas para a Mestre, para a colheita. Cabe a nós, meus irmãos e irmãs, fazemos a nossa parte. E é necessário, por isso mesmo, a intercessão, a oração. É isso que nos pede justamente a igreja para que nós rezemos para que aqueles que Deus chama, que colocam no coração a disposição de colocar-se a serviço do reino de Deus para ser sinal do Cristo pastor, que tenham todo o apoio da comunidade na oração e na prática também, poderem dar a sua resposta positiva de servir a esse reino com pessoas consagradas. Que é justamente esse Domingo do Bom Pastor, assim nos recorda. Nós temos necessidade dos pastores, daqueles que nos ajudem a visibilizar Cristo pastor no meio da nossa comunidade e da sociedade. Que nós também sabemos dar realmente a nossa contribuição com a oração, com o apoio às vocações. Domingo do Bom Pastor, Jornada Mundial de Oração pelas Vocações. E esse Domingo do Bom Pastor, evidentemente, como eu disse, sempre o Evangelho é de capítulo 10 de São João que fala do Bom Pastor. Nesse domingo, ele fala sobre isso. Quem entra pela porta das ovelhas do aprisco é o pastor das ovelhas. Lembra que o pastor que vai buscar as ovelhas é quem entra pela porta. Os que são assaltantes, eles vêm de outra forma. Não entra pela porta, mas, por outra parte, ao pastor, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para a pastagem. Então, aparece justamente essa tradição de as ovelhas ficarem no aprisco durante a noite e o pastor, ele é conhecido do porteiro e, ao mesmo tempo, as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir essas ovelhas para fora, vai adiante delas e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz, mas não seguem a estranho. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra do Evangelho nos coloca justamente Jesus, que ele fala que ele é a porta das ovelhas, que para poder entrar para esse redio, supõe que entre por ele, ele vai lembrar isso, eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. E eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Ou seja, não são salteadores que entram por outras portas. É Jesus essa porta. E, ao mesmo tempo, nós somos chamados a ver que o Senhor, que é o bom pastor por excelência, nos convida, todos nós, a olharmos em percebição daqueles que são sinais do Cristo pastor, que é reconhecido por Jesus, entra para cuidar das ovelhas, que são o povo de Deus, e, ao mesmo tempo, convivem e vão com elas para as verdes pastagens. O Papa Francisco, numa das suas falas, que ficou muito famosa, sobre o sacerdote, que deve ter o cheiro das ovelhas, de estar com as ovelhas. E, justamente, nesse Domingo do Bom Pastor, nós pedimos isso, para que aqueles que são chamados a visibilizar o Cristo pastor, estejam com o povo de Deus, e realmente possam estar ali, presentes, o povo de Deus sentindo as suas dores, suas alegrias, suas esperanças, a sua vida, e cuidar desse povo que é de Deus. O Domingo do Bom Pastor, de um lado, nos fala do Cristo pastor, que todos nós somos chamados a vermente em Cristo, que deu a vida por todos nós, e nele nós entramos para estar junto com o povo de Deus, e, ao mesmo tempo, aqueles são chamados a cuidar das ovelhas, que são o povo de Deus. E nós recebemos essa intenção, e esse Evangelho de João, capítulo 10, que lemos um trecho, nesse quarto domingo desse ano, recorde todos nós, essa necessidade de ouvir a voz daquele que é o pastor, que nós saibamos seguir a Jesus, ouvindo a voz daqueles que o Senhor coloca como visibilizando aquele que é o pastor das ovelhas. É todos nós, meus irmãos e irmãs, uma oportunidade de pedirmos a Deus para que essa messe que o Papa dizia na sua mensagem possa ter pastores que cuidem bem e levemente as pessoas a serem colhidas por Deus numa vida sempre renovada. Depois, meus irmãos e irmãs, nós vemos na liturgia dos atos dos apóstolos, que Pedro vai anunciar, justamente de novo, junto com os onze, que esse Jesus Cristo, que é o pastor por excelência, que é aquele que dá vida para todos nós, é o Senhor e Cristo. Ele vai lembrar isso, que toda a casa de Israel saiba com maior certeza de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu, o Senhor e Cristo. E, meus irmãos e irmãs, a missão do pastor é anunciar Jesus Cristo. E ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram a Pedro, o que devemos fazer, irmãos? E Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado recebendo o dom de Deus do Espírito Santo. Ou seja, a medida que nós temos esse trabalho daquele do pastoreio, também as pessoas estarão com o seu coração compungido e vão perguntar o que devemos fazer. Arrependei-vos e sejam batizados. Os que já foram batizados de renovar sua vida batismal, ou seja, de poder ter cada vez mais essa busca de voltar-se para o Senhor e encontrar nele justamente a vida. E a leitura da primeira carta de Pedro, a segunda leitura desse domingo, justamente vai lembrar que muitas vezes nós somos perseguidos, nós somos maltratados, sem que nós tenhamos feito nada para que isso acontecesse. Isso é o mundo de hoje e de sempre. É muito fácil de condenar as pessoas e temos até condenações oficiais pelo mundo afora de pessoas inocentes. E fala então a primeira carta de Pedro, se é por ter feito o bem que sois maltratados e se os suportares pacientemente, isso é coisa agradável aos olhos de Deus, para isso que fossem chamados. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que se gais os seus passos. Ele não cometeu pecado e nem se achou falsidade em sua boca. Portanto, meus irmãos e irmãs, Domingo do Bom Pastor, Dia das Mães, 51º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, lembrando para todos nós que Cristo é o bom pastor, Ele é a porta das ovelhas, nós somos chamados a ver nos sinais daqueles que são os sinais de Cristo, pastor na sociedade, no mundo, na igreja, aqueles que dão a vida e rezar para que tenhamos vocações assim. Sentimos também em com Cristo a sua presença, a sua proximidade junto a nós, ao mesmo tempo que Ele que é o Senhor e Cristo, que nós acolhemos e anunciamos e ao mesmo tempo que dando vida para todos nós, nos fez justamente nos faz passar mesmo pelas perseguições e pelas injustiças sem desanimar. Que o Domingo do Bom Pastor nos encontre abertos à graça de Deus e caminhando na fé. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.